Fala galera, e gente se inscreve no meu canal, porque eu tenho 15 inscritos e dá o joinha, e dá o like Então gente, então é isso, então é nóis, valeu Episódio 42 Lição Brasileira, assine o vídeo Calma aí chefe, é sério, deixa eu falar Não, não, fica aí preso Calma aí, por que? Aí, fecha aí, tá bom Ô, 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 calma aí, calma aí, não, não, não Ô, o Julião com sacolão, me tira daqui, ô Não, não, quando eu vou tirar ele, você daí não Cala a boca Por que? Por que cala a boca? Eu tenho meu amigo Billy aqui, né Billy? Ai, caramba, mano O que eu vou fazer hoje? Nossa, mano, os guardas estão ali, caramba Ah, mano, só tem comida estragada aqui, é Ó, vou comer mesmo Toma aí A gente vai pegar esse daqui, ó Ai, meu Deus do céu Vou criar uma sopa de macarrão Hum, macarrão Hum, macarrão Não, 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 não Isso não parece uma sopa de macarrão Porque isso aqui é chato Isso aqui é de beterraba Essa aqui Essa aqui é sopa de macarrão Que eu gosto Ai, caramba Ai, ai, eu posso comer o meu lanche Ei, Arthur, me dá lanche? Não, você já tem o seu aí Esse aqui é o meu Esse aqui é o meu lugar Com o Billy Ai, eu não sou seu meu amigo Tá bom Não seja meu amigo Mentira Eu tenho Eu tenho É brincadeira Eu sei Mas sai tu E agora? Ixi, caramba BANANHA Ô, pode gritar aí Cala a boca Cala a boca o quê? Por que você tá falando também? Cala a boca aí Ô, guarda Ô, guarda Me tira daqui, ô É sério Se não Eu vou chamar o bichão Pra me ajudar aqui Nebide Nossa, mano Caramba, mano E pode mexer no celular também Aqui? É Não, mano Não tem celular Só tem o tablet Ah, tá Vai, mexe aí Tá bom Vou mexer Aí, ó Ai, ai Eu vou transformar isso aqui De computador Eu não posso criar de De sair, não, né Eu não posso criar a chave Ai, ai Vou descrever aqui Qualquer coisa eu vou ver Do meu vídeo aqui Também Que é Aqui é meu tablet E depois eu posso ver aqui Olha aí Olha tu Que foi Não, não Você já tem Ah Ah, não É celular É, eu sei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oh, oh, oh O que aconteceu aí? Ei, ei O que aconteceu aí? Toma aí, Billy Já volto Né, Billy Você quer ir também? Também, Billy Pode ir Vem, Billy Bem, gente Vocês Vem, Lucas, Nicole Ai, meu Deus Com licença, guardas Quem abre pra você? O xerife O xerife? É Ai, ai Vou pegar meu lanche É, Billy Vou pegar meu lanche aqui Qual é o meu lanche? Vai ser sopa, né? Porque Sempre eu Ô Billy Você não tá se comportando? Você matou Billy Você matou o Guilherme Que feio Ô, guarda Sai daí Ah Ah Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Aí, muito bem, Billy Ô, ô Não, Billy Ô, você não vai participar não Você não tá se comportando Tá matando a Emily Ô, ô Para aí Ô, ô Para, para, Emily Para, para, Emily Emily, senão eu vou te bater Para, Emily Senão eu vou te matar Para, tu Deixa eu atirar Porque ele é um lobo Que lobo, o quê? Nossa Tá mal docado aqui Nossa, que mal docado Né, Billy? Nossa Vem, Billy Você não pode lanchar, né? Porque tem Tem esqueletes Vamos matar Eu tô comendo aí? É A gente não vai pro recreio, não Tá bom Fica aí Vem, Emily E Guilherme Onde que você fez Eram aqui Caraca, mano Matou Guilherme Matou tudo Matheus, já Já foi? Não, ainda não acabou Sai daí, Matheus Sai daí Não, não, não Mentira, mentira Sai daí Sai daí Sai daí Oh, meu Deus do céu Vem, vem, vem É sério É sério Ô, sai daí Sai daí Sai daí, Matheus Você tá bagunçando Tô batendo em tudo aqui Por licença Que Nossa Nossa, cheia de fumaça Caraca Mamã Vem, Billy Aqui Vem, Billy Olha aí Calma aí Eu pego o quê? Isso aqui Oi, Lucas Oi Vai, vai Pode ir pra esse lugar Não, não Não vai, não Nossa, mano De educação, mano Guilherme E aí Minutos Ah, não, mano Eu vou vejar a Lorena Claro que eu vou vejar a Lorena A Lorena é mais bonita, mano Nossa, mano Não sei se é A dançante de vídeos Caraca Ai, ai Que foi, tudo É porque Agora Ela dançou com a Ilson É É Ó Fica aí Ouviu? Oxi Calma aí Não, não, não Pode me tirar daqui É mentira, tu É, mentira Não Não O Guilherme Você adotou a Emily É Então eu não quero mais você Tchau Oxi Você quer a Lorena Você quer a Lorena Caro que eu quero a Lorena Né Né Lucas É Ai, mano Vou pegar uma bola de basquete aqui Que basquete? Você Você vai ficar sem Você não se comportou o Billy Não Emily Você não se comportou o Billy Que eu não quero mais você não Ufa É Minha sopa tá aqui Vai Acerta ali É Ei What? Comei, comei Vai, 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 vai Comei, Billy Vai Eita Cocô Caraca, mano Ô, Julinho É sacolão O que tá fazendo aí? Por que tá mandando de roupa aí? Porque eu não quero Você é o Julinho É um sacolão Que não Você é o Pude Oxi Não Você é que é o Pude Você Porque eu não sou o Gordo Você é que é o Gordo Ô, é feio isso daí Não tô nem aí Por que? Você E você Fica zoando o meu Billy aqui Porque No ano passado você Não No ano passado você zoou ele Ai, não Não vale Isso aí não vale Isso aí não vale Vai, vai, vai Deber Fica quieta aí Porque eu tenho que aceitar Basquete Ui Caraca, mano Nem aceitei Caramba, mano Tem que aceitar lá Nossa Moça, mano Só gruda, mano Só gruda, mano Ah, não Calma aí, calma aí Não, não, não Vai de novo Vai de novo Vai, boa Ah, não Só fica grudando Ah, não Essa coisa Só fica grudando Essa teia Acertei Boa Ô, cocô Ô, Arthur Deixa eu jogar também Ah, pode ir Lucas Pode ir Pode ir Tá Tá você Mostra, Lucas Quase errou Calma aí Arthur, deixa eu ir Calma aí Deixa eu jogar aí Caramba, mano Quase aceitei Caramba, mano Eu aceitei aqui Caramba Vai, vai, vai Sua vez Vai, tá Vai, sua vez Tá Você também Eita Eu quero ver Vai Tá bom Ai, ai Agora eu só vou guardar Isso? É, eu vou guardar isso No meu quarto Ai, ai Eu vou guardar aqui mesmo Aqui não é geladeira Aqui é baú Ai Vou puxar aqui Pra ninguém Ir Morto Cadê a bola Pega Vai, joga aí Ah tá Vou comer Nossa, aqui Nossa, você tá com uma sopa? É Caramba, que eu tô É Mas o seguinte Por que a gente tá na prisão A gente não fez nada Eu sei, Arthur É, é porque você matou uma pessoa Verdade Ô, Lucas Que foi? Que foi, Lucas? Quem foi, Lucas? Arthur Deixa eu te falar O que? O que? Por que a gente ficou preso? Como aí? É, é porque a gente tá É, é porque a gente, a gente tava matando o cara É verdade, cara Não sabia disso Não vale nada de três Calma aí Ei, ei, ei Não, não, não Meu Oi, ai Tô no meu Oi, ai Já tá no hora de dormir O que você já passou? Mas o vídeo Já Já tá aqui, Billy Caraca Oh, minha espada não Minha espada não Só tem essa espada Caramba, né É mesmo Guarda isso aqui Não é Nossa O que eu vou fazer isso? Não é, cara? O que eu devia fazer? Negócio, né? Certo Caraca, se vocês gostaram de assistir o vídeo Todos os convites Então, tchau, galera Uh Uuuuuh!